Ela tá aqui pedindo carinho, ó. Vamos fazer um carinho nela? Olha aí. Ela vem pedir carinho, ó. E eu faço, ó. Que legal. Vamos ver se ela vem de novo. Vem cá, chefona. Vem cá, ganha carinho, vem. Vem cá, ganha carinho, minha grandona. Que bichinha mais mansa que essa, hein? Olha só. Vem ganhar carinho, minha bichinha, vem. Vem ganhar carinho, grandona. Vem ganhar carinho, grandona. Olha aí a grandona ganhando carinho, hein?